Oi pessoal, eu sou a Branca Barros e como eu prometi no meu blog há umas duas semanas, hoje eu vou estar explicando pra vocês como colocar os versículos no Anki pra você estar memorizando eles. O link se você não assistiu de como memorizar os versículos vai estar passando aqui na tela, vai estar na descrição do vídeo também e do blog pra você assistir. Então, vamos lá! Bem, o primeiro passo é você instalar o aplicativo no seu celular ou você instalar o programa no seu computador. Depois você vai abrir ele normalmente. E aqui eu tenho dois baralhos, o baralho é só o conjunto de cartões, então você vai selecionar Criar Baralho. Aqui eu vou colocar com o nome Versículos, você pode colocar qualquer outro. Vamos clicar em cima dele e vai marcar, este baralho está vazio, então nós vamos adicionar um novo cartão. E você coloca o versículo que você quer aprender. Atrás você vai escrever de onde você tirou essa referência na Bíblia. Tendo feito isso, você pode escolher dois módulos de... tem mais, mas o essencial pra nós é o tipo básico de cartão, onde você vai ver a parte da frente, como o versículo mesmo, e a parte de trás é a referência. Ou a parte do cartão invertido, né? O tipo de cartão invertido. Onde você vai ver primeiro a referência e depois, né? Você vai dar a resposta e você vai ter na parte de trás o versículo em si. Então, você tem a opção do cartão invertido. Vamos salvá-lo agora nesse sinal. Olha lá, dois cartões foram adicionados por ser o modo invertido, ele adiciona dois. Agora eu vou estar clicando aqui e vocês vão ver como que ele fica, como que é a interface quando você abre o cartão. Você tem aqui o versículo e você vai lembrar, vai tentar lembrar de onde que ele está na Bíblia, né? De onde ele vem na Bíblia. E você vai clicar em mostrar a resposta. Se você não lembrou, você vai clicar em novamente, se você errou. Se você lembrou, mas demorou um pouco, você clica em bom. Agora, se você lembrou de cara, você clica em fácil. Eu vou clicar aqui em fácil. E ele já mostrou o outro cartão que é o inverso dele. Então, primeiro você tem a referência e depois você tem o versículo. E é o mesmo processo. Então, eu clicar novamente, vai aparecer dois ali. E depois, fácil. Desses três números aqui, como vocês podem ver nos baralhos que eu tenho acima de inglês e espanhol, você vai ver que o primeiro número se refere aos cartões que você precisa aprender. O segundo são os que você errou, a quantidade de cartões que você errou. E o terceiro são as quantidades de cartões que você precisa revisar. Ele é automático, então você não precisa programar as repetições. Ele vai repetindo conforme o que você marcar. Se você marcar novamente, difícil, tudo ele vai cronometrar o tempo que você levou para responder. Tudo ele leva em conta para poder estar programando as repetições dos cartões. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Ele é bem fácil de mexer, não tem segredo. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E não esqueça de compartilhar, ficar em gostei e de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e que o Senhor Jesus te abençoe.